E eu rogar ao Pai, ou se eu orar e buscar do Pai, o Pai não me mandaria 12 legiões de anjos para me ajudar, para me livrar, para me salvar, dar as mãos dos pecadores? Querido, uma legião varia entre 3 e 6 mil soldados, exércitos, entre 3 e 6 mil. Irmão, 12 legiões de anjos? Um anjo, meu Deus do céu, você veja lá quando Davi fez o censo, um anjo lá com a espada desembainhada, matou milhares e milhares de pessoas. Jesus falando em 12 legiões de anjos para livrar ele. Jesus disse assim, Pedro, Pedro não poderia rogar ao Pai para que ele pudesse me mandar? Jesus, ele nunca era isolado, ele sempre estava na companhia de alguém. Quando Jesus estava lá no Getsemane chorando, ali, orando na sua lamentação, imaginando já o que iria acontecer com ele, ele ia ser crucificado, entregue nas mãos dos homens, ia ser julgado de uma maneira injusta. E ele começou a chorar ali, sabe? Querido, um anjo, diz a palavra de Deus, que foi consolar Jesus. Foi um anjo. Foi algo de Deus. O consolo da terra é vão. O consolo da terra, às vezes, nem verdadeiro não é. É algo espontâneo que a pessoa chega perto de você pela amizade, pela consideração, te abraça e fala, não fica assim não. Essa pessoa nem está sentindo aquilo, mas fala. Fala porque está vendo ali o choro. Está vendo ali o lamento, o constrangimento. Às vezes, a pessoa está ali tão mal, então, ela quer trazer uma palavra de apoio, de consolo. E deixa eu dizer para você, às vezes, o consolo do homem é pior que ficar quieto. Você já foi em velório? Você já foi em velório alguma vez? Eu creio que já. Sabe aquelas pessoas que estão se sentindo, estão lamentando? No velório da minha mãe, aconteceu isso. Sabe aquelas pessoas que estão se sentindo, estão lamentando, sim, a perda, mas já se seguraram já. O nó ficou aqui entalado, mas já passou o pior. Então, a pessoa está ali, tentando se levantar, tentando se recuperar. Chega alguém e abraça, irmão, e fala assim, eu sinto muito. Eu sinto muito, sabe? Mas eu estou aqui do teu lado. Você se lembra que tal pessoa era assim, para você, começa a contar um monte de histórias, tentando nos consolar. Aí vem mesmo, aí chora de gosto. Então, o consolo do homem, nem sempre serve, normalmente não serve. Normalmente não serve para nos consolar. Mas o consolo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, querido, esse funciona. O nosso consolo vem do alto. O nosso consolo vem do alto. Aquilo que nós buscamos vem do Senhor. Então, Jesus tocou no esquife do caixão e disse para aquele moço. Moço, levanta-te. Você pode pensar assim, mas como é que Jesus vai conversar com o morto? Morto aos olhos dos homens. Jesus é o dono da vida. Jesus, se ele quiser dar vida para as pedras ou para um animal, querido, ele quiser fazer com que fale. A mula de Balaão falou quando Jesus, quando Deus, ele abriu a boca da mula, o entendimento dela, ela falou algumas coisas que Deus queria que ela falasse para o profeta. Certa vez, quando algumas pessoas estavam ali clamando, clamando a Jesus, clamando, e as pessoas disseram assim, puxa, peça para que se calem. E Jesus falou assim, olha, se esses se calarem, as pedras clamarão. Se for preciso, para Jesus é simples. Para Jesus é simples, é simples transformar pedra em pães. É simples para Jesus abrir porta. É simples para ele colocar, aliás, até porta aberta. Que ninguém pode fechar. E se ele fechar, ninguém pode abrir. Para ele é tudo muito simples. E nós sabemos que tudo isso está nele. Tudo isso está no Senhor. Aquilo que nós buscamos está no Senhor. Eu sempre digo que todas as coisas estão escondidas em Deus, em Jesus. Quando nós buscamos dele, aquilo que está nele começa a se revelar, começa a se materializar na nossa vida. E Jesus diz para esse moço, levanta-te. Levanta-te. E imediatamente aquele moço se levantou ali do caixão, se assentou. E aquele moço, então, passou a estar lado a lado da sua mãe. Aquele moço ali, a alegria daquela mãe, voltou porque o moço, aquilo que era perda para ela, pelo encontro que ela teve com Jesus, passou de novo a alegria a fazer parte da vida dela. Aquilo que tinha morrido, então, ressuscitou. Aquela multidão que estava triste, aquela multidão que estava chorando, estava lamentando, já mudou o ambiente. O centurião, quando ele recebe uma palavra nos seus ouvidos, dizendo, Jesus, disse assim a ele, Eu vou na tua casa curar o teu criado, o teu servo. O centurião falou assim para Jesus, Uma só palavra que o Senhor disser, O meu curado ficará curado. Não precisa de casa, não é uma palavra só. Uma palavra só de Jesus, levantou o moço, levantou o divunto. Uma palavra só de Jesus, que você creia para a tua vida, é capaz de mover ali o vale de ossos secos e se formar um grande exército e se colocar de pé em posição de guerra, em posição de batalha. Uma palavra só da qual você crê para a tua vida, uma palavra de Jesus, pode resolver tanto tempo de lamento, que você talvez tenha pensado e imaginado, como é que eu vou resolver, como é que eu vou... Deus, não vejo saída. A saída está em Jesus. A saída não está nas portas simplesmente ou nos homens. A saída para aquilo que nós buscamos está em Jesus. A saída para a conversão está em Jesus. A saída para a cura, para a libertação, a saída para a porta que não se abre está em Jesus. Nós precisamos buscar e nós precisamos esperar crendo. O tempo faz com que muitas pessoas deixem de crer. Ah, não sei se eu creio mais, estou esperando faz tanto tempo. Esperar crendo. Crendo no Senhor. Crendo assim como diz Efésios 3.20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais da nossa vida. Que Ele pode levantar o morto. Esse morto que você tem apresentado, gente, no Senhor. Esse morto que talvez seja um processo na justiça e tantos outros aí. Ele é capaz. Porque Ele é o dono de todas as coisas e a Ele pertence todo o poder. Então esse moço se levantou. Esse moço, o defunto, o ex-defunto, vamos chamar assim, se colocou ali de pé. E Jesus entregou ali na mão da mãe. Aquilo que você tem buscado, Jesus entrega na tua mão. É na tua mão que Jesus entrega aquilo que é para você. É na tua mão. É na tua mão que Jesus entrega aquilo que você tem clamado tanto. Quando você crê nele, na palavra, viva, Ele entrega na tua mão. Ele não deixa perdido para você ver se você vai encontrar outro dia. Ele entrega na tua mão. Para que você possa cuidar restos. É por isso que você chorava, é por isso que você clamava. Então toma. Toma. Sabe o que ela fez? Sabe o que aquela multidão fez? Eles não foram para suas casas para, ah, vamos alegrar, vamos para casa, agora o filho já voltou, nós vamos viver nossa vida. Eles não fizeram isso. A Bíblia fala a respeito de uma cura que Jesus realizou em dez leprosos. Um se lembrou e voltou para agradecer a Jesus. Ele não agradeceu nem na hora. Ele se lembrou, ah, eu estava leproso. Salmo 103 diz assim, Bendize ao meu almoço, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize ao meu almoço, Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Diz a palavra de Deus. Aquele leproso, aquele que era leproso, se lembrou de agradecer a Jesus. E ele voltou alegre, feliz da vida, para agradecer a Jesus. E aí, onde é que estão os nove? O propósito da cura, da libertação, da salvação é glorificar a Jesus. Aquela mulher teve de volta o seu filho? Ela ficou ali com a multidão alegre, agora jubilante, alegre, feliz. Eles, assim, junto com a multidão, começaram também a seguir Jesus. Já não era mais uma multidão. Já duas multidões estavam ali seguindo Jesus, glorificando e engrandecendo o nome dele. Esse é o propósito, querido. Quando a mão do Senhor te estender sobre a tua vida e ela está estendida sobre a tua vida. Quando você recebe algo de Deus, o propósito é glorificar o nome de Jesus através daquilo. Testemunhe, conte para outras pessoas o que Jesus tem feito. Não coloca embaixo do tapete para que as pessoas não vejam, mas isso tem que ser colocado à luz, no alto, para que o nome de Jesus seja glorificado. A impressão é que nos nossos dias Jesus não faz mais nada. Mas na verdade Ele faz, na verdade Ele opera, na verdade Ele abençoa, Ele traz de volta o que se foi até mesmo. Mas as pessoas simplesmente guardam aquilo para si. E às vezes o nome de Jesus não é glorificado na vida da pessoa ou naquele lugar, porque as pessoas às vezes se esquecem de agradecer a Deus. Nunca se esqueça de nenhum dos seus benefícios, daquilo que Ele tem feito na tua vida. Glorifique ao Senhor em primeiro lugar. Busque, engrandecer ao nome do Senhor Jesus em primeiro lugar. Quando alguém perguntar para você, ah, você conseguiu tal coisa? Você conseguiu tal emprego? Ou você conseguiu aquilo que você buscava tanto? Às vezes a pessoa fala assim, ah é, eu consegui, deu certo. Ela engaveta Jesus e a palavra fica tudo guardado. Você pode dizer assim, ah é, Jesus resolveu o meu problema. Você pode dizer, Jesus me abençoou.